Música Música Mota do Aço! Está aqui, oficializada a parceria com a Underground Division. Se vocês acompanham o canal, se viram o unboxing das pastilhas que a Underground Division patrocinou para o nosso capo do Aço, desde já agradeço mais uma vez o apoio da Underground, eu deixei a dica que a gente andava a negociar uma parceria para o canal do Aço, o canal Yuri Francês. E está oficializada. A partir de agora e até ao fim de setembro, depois logo se vê como é que corre e logo se vê se a parceria continua. Vocês, o código Yuri 10 tem 10% de desconto em todos os downpipes da Underground Division. Aqui dentro estão dois exemplos que eu vou já mostrar, mas os 10%, o Yuri 10 serve para todos os downpipes. Se a parceria correr bem, mais tarde, quem sabe, podemos ter um Yuri 5, um Yuri 8, um Yuri 15, um Yuri 10 em também outros produtos. Mas por agora, Yuri 10, 10% de desconto em todos os downpipes da Underground Division. Eles mandaram-nos dois exemplos para eu vos mostrar a qualidade do material, a qualidade do serviço em si, que é de qualidade. Não é aquele serviço do Manoel GT que as soldas ficam tipo... Já avisei que vai dar merda isso. É sim, material de qualidade, feito cá, feito no Norte. Se vocês forem do Norte é chegar e ir buscar. Se forem do Sul, Centro, como eu, correio, pedem. Chego cá, aqui, com uma boa visita. E sem mais conversas, vou aqui abrir o meu, a minha faca do Magaiba. Uma grande enxina, olha bem, grande qualidade. E vou vos mostrar já os produtos que vieram aqui, ou melhor, que produtos e para que carros eles mandaram como exemplo. E debaixo de muitas bolhas, muito isolamento e muita proteção, que os homens têm medo que isto estraga na viagem, temos aqui já o primeiro exemplo. Este é já um exemplo de material para carros em condições. Isto é para o M3, o M2 Competizione e o M4. Como eu vos estava a dizer, qualidade nas soldaduras. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas olhem bem para esta qualidade. E depois, outra coisa, vocês olham para dentro, olha, olham para dentro e não é como a gente vê em muitas casas que fazem estas soldaduras, todas com esta corzinha toda roxinha e depois por dentro parecem árvores espigadas, caracias, parece-se a mata de Sintra. Cá dentro é só árvores levantadas, não. Isto está tudo arranjadinho por fora, uma qualidade dos diabos. Ó, qualidade por fora, soldadura brutal e por dentro exatamente igual. Está fluido, não tem árvores. Mas eles mandaram-nos dois exemplos. Vamos já desempacotar o segundo. Vamos já desempacotar o segundo. Ufa! E outra vez, debaixo de muita proteção, temos mais um belíssimo, belíssimo, eu repito, belíssimo downpipe. Malta, olhem para esta qualidade. Vocês olhem para esta qualidade. Eu não sei se vocês vão conseguir ver assim, mas olhem para isto. Olhem para estas soldaduras, olhem para esta qualidade, apoios, tudo, resumindo, é chegar e montar, este é para, eu creio que isto será assim, exatamente, vem tudo prontinho a montar, apoios, encaixe, tudo à maneira, este é um exemplo para Audi S3, Audi TT e Golf 6R. Vocês podem fazer a compra online, podem fazer a compra nas instalações, podem fazer como vocês quiserem. Se comprarem lá nas instalações, podem fazer toda a montagem lá, eles fazem tudo lá, têm uns serviços espetaculares. Se quiserem fazer a compra online, já estão a ver que isto vem bem protegido, melhor do que o que devia, que eu demorei uma hora só para tirar plásticos e bolhas. E já sabem, mais um serviço de qualidade, muita malta me pergunta, casas do norte, têm aqui um bom exemplo. Boa casa, bom material, qualidade, fazem vários tipos de preparações, não se negam a nada, trabalham bem e pá, casa portuguesa, casa portuguesa. Vocês, agora, o que é que têm que fazer? O link vai estar na descrição, se quiserem produtos destes, volto a repetir, de qualidade, de qualidade, não é made in ebay, não é do Manoel Guetti que deixa farpas, é de qualidade. Vão ao link na descrição, Underground Division, escolhem o vosso produto, fazem a vossa compra, metem o código URI10, têm 10% de desconto em todos os downpipes. Repito, se correr bem, poderemos ter em mais produtos, poderemos ter mais tempo de parceria, esta parceria em downpipes é até ao final de setembro, mas quem sabe a gente alonga até o Natal, quem sabe alonga para mais produtos. Malta, impecável. Aqui um exemplo de M4, M3 e M2 competição e aqui um exemplo de Audi S3. dois exemplos de qualidade, mas consultem o site deles, que eles têm muito mais para vos dar, muito mais carros, muito mais modelos e vocês vão gostar do que vão ver. Consultem também o Facebook deles, onde eles colocam bastantes fotos dos carros que fazem, vocês olham para aquela oficina e veem logo, não. Isto transpira qualidade. Não há cá coisas no chão, não há coisas desarrumadas, é uma oficina de qualidade, limpinha, tudo como a gente quer. Malta, obrigado por vocês estarem aí, obrigado por assistirem, obrigado por fazerem possível estes apoios, alguns são apoios para o meu carro, como foi para os meus carros, como foi o facto deles apoiarem com as bastilhas. Devido ao número de visualizações e de clientes que as oficinas ao trabalharem comigo conseguem, outras oficinas querem trabalhar comigo, dar quadros de desconto para que vocês possam também ter vantagens lá. Esta foi mais uma delas, Antedão Division, parceria com o Yuri Francês. Já sabem, fiquem bem, subscrevam, partilhem. GÁS! GÁS! Tchau, tchau Tchau, tchau